Venenosa, eee, é pior do que cobra cascabel, seu veneno é cruel, cruel, cruel Deu água na boca? Aí ó Aumenta, Alê, aumenta Vai, papai americano A música, essa música é novinha, viu? Lançamento, né Alê? Lançamento Lançamento Você viu que delícia com o Lóris? Aquela costela Da semana passada Com essa torta de sobremesa, meu Deus Eu acho que o Lóris pode fazer, convidar a gente, viu Lolo? Beijo Seguinte, você contou a história do famoso aí, que pediu o emprego que mudou a vida dele? Eu quero saber que famoso é esse e que emprego é esse Dudu, põe a foto desse rapazinho aqui, ó É o seguinte, hoje em dia ele é muito, muito, muito famoso Mas lá, uns anos atrás, ele foi lá, bateu numa porta, falou assim, oi, né, eu queria fazer isso Aí a pessoa olhou pra ele e falou assim, nossa, eu acho que você dá certo pra fazer isso Ele, não, 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 precisa tanto não Eu quero, não, só uma radeirinha Aí a pessoa falou assim, não, senta aqui na janelinha que tem um lugar aqui pra você E esse emprego mudou a vida desse famoso aqui, ó Sabia? Porque aí a partir desse momento Tem a ver com a profissão dele de hoje? A partir desse momento, ele ficou muito famoso E hoje a gente conhece bastante ele Vamos ver se a nossa amiga já pediu emprego que mudou a vida dela Oi, Nini Nini, tudo bem? Tudo bem? Beijo Oi, gente Beijo, beijo, beijo Ai, Nini, positiva, começo da semana Um dia alegre pra todo mundo Já pediu emprego, amiga? Já, sim Aqui na Record você veio pedir, né? Foi, eu vim aqui ocupar essa vaga Você precisa de alguém com mais veneno Um puro veneno, além da cristal Como é que foi, Nini, que você pediu emprego aqui na Record? Ah, eles precisavam de alguém, assim, uma beleza exótica Exótica, animalesca e puro veneno Mentira Boa, boa Vamos, Deus e Guedes, vamos começar a fofocar? Vamos começar a fofocar Obrigada, Goiás Porque tem um babado aí fortíssimo envolvendo a mãe de dois famosos Que babado, chama família Xadrez Envolvendo a mãe A mãe, a mãe de dois famosos foi parar atrás do Chilindró Sabe quem são os famosos? Vamos ver Olha a foto aí, na mãe desses famosos, bonitinhos Lindos Nossos queridos Cadê a foto? Conterrâneos Alexandre e Bernando Pires A mamãe deles, a dona Maria Badia Pires Foi presa aí pela polícia civil lá de Uberlândia Sabe por quê? É mesmo, gente, presa Cadê? Porque ela estava furtando energia Aquele famoso gato Quero isso Olha o gato, ó Tem gato aí, Alê? Solta o gato, Alê Ó, seguinte Alguns técnicos aí, lá da CEMIG Averiguaram lá e constataram Que tinha uma ligação clandestina na casa da dona Maria Badia Explicaram pra ela que aquilo se configurava furto de energia Ela explicou até porque Quando chamou alguns técnicos Pediu pra tirar alguns ar-condicionados Porque ela estava pretendendo mudar e tudo mais Só que eles falaram assim Olha, dona Maria, não dá não É furto de energia É o famoso gato Vamos ali na delegacia Ela foi encaminhada pra delegacia Pagou uma fiança Que não foi revelada aí o valor exato Pelo menos até agora E foi liberada Prestou os esclarecimentos Prestou depoimento Foi liberada O Alexandre Pires, a assessoria do Alexandre Pires Disse que não ia comentar Porque durante o acontecido aí O Alexandre Pires não estava nem a par Do que tinha acontecido Porque ele estava trabalhando Infelizmente ele não sabia Não tinha o que falar Lindo ali Isso A assessoria do Fernando Pires também Disse que ele não ia comentar O que se sabe foi justamente o que a polícia Passou, né? Que ela foi levada Prestou depoimento Os esclarecimentos Pagou fiança E foi liberada É, mas deu um bafão aí, hein? Muito interessante Tua batada Sou o que, gente? Deu muito bafão Portanto, vamos ficar de olho aí nos Como é que é? Como é que é? Olha o gato Aí, ó Gatinhos Assustei, gente Ó Agora é o seguinte Quem é que nunca saiu de casa Sem dinheiro no bolso? Eu Saio demais da casa Eu também Eu faço Todo dia Já passei Sai sem dinheiro Às vezes esquece a carteira Ou tá sem dinheiro mesmo Tá só com o cartão E aí na hora de passar no pedágio Como é que faz? É tenso É tenso Mas o bom de ser famoso É que às vezes você consegue Um ou outro coleguinha Que paga o seu pedágio pra você E foi o que aconteceu Com a Simone Quando foi passar no pedágio Não tinha dinheiro Quer que ver? Solta o vídeo Tá passando o pedágio Só com o cartão Os amigos pagam o pedágio Valeu, coleguinha Tamo junto Ela laca, gente A Simone é sempre divertida, né? Muito Até as enrascadas que ela enfia Ela faz questão de tirar sarro dela mesmo O cara pagou o pedágio pra ela Ela passou Foi passar no pedágio Só tinha cartão O coleguinha lá do carro do lado Pagou o pedágio dela Agora eu te pergunto Nenhuma pessoa que tava com ela Não tinha dinheiro, nada? Só cartão? Ninguém Só cartão Como diriam nossas vovós Melhor rir do que chorar, né, gente? Mas eu vou falar uma coisa O cartão devia ter pouco dinheiro também Mas eu vou falar uma coisa Eu sou tipo Simone Eu acho que eu tenho dinheiro Aí eu compro os trem Aí eu não tenho dinheiro Aí você fala Sim, eu tenho que passar cartão Mas aí eu não tenho dinheiro Pra pagar a fatura do cartão Aí você vai virando uma bola de neve Gente, acontece com todo mundo E os famosos também estão sujeitos a isso Né? Verdade Agora, e se ela não fosse famosa Será que ela paga? Ah, não paga A gente encontra uns cidadãos Uns cidadãos também Bem camaradas Agora, o pedaço podia aceitar cartão também, né? Mas não aceita não? Não sei Não aceita não, gente? Próximo Ah, então vamos Gente, ó Vamos ver a sugestão aí Já é carnaval na Bahia É carnaval em Salvador É carnaval em Salvador Sabe como que Ivete curtiu a Vamos poder chamar de segunda-feira de carnaval dela? Porque a segunda-feira de carnaval é que vem A que passou também é desse jeito aí, ó Quer ver? Solta a Ivete no mar Lacrador Isso é Ivete Sangalo Olha aí, no Farol da Barra em Salvador Logo ali Logo ali, curtindo Ela ainda colocou lá Como manhã E como manhã E manhã tá como? Né? Teleguiada ao São do Tri Em frente ao Farol da Barra Olha que uma pereia diva Não é? Isso numa segunda-feira A segunda-feira de carnaval Enquanto estávamos todos trabalhando A Ivete Sangalo tava lá Curtindo o mar de Salvador Mas ela merece, ela pode Outro vídeo que chamou atenção Foi o filho da Ivete Sangalo Porque a gente já viu o filho da Ivete Sangalo A gente sabe que ele vai ser um percussionista de primeira Adora Olha só o Marcelinho tocando, gente Solta Isso E o professor é quem? Papai Daniel Cari Maridão de Bebeta Acompanhando o filho Marcelinho Que tem talento, será? Muito Tem, leva jeito Tem ritmo ali Muito bom Eu vou falar uma coisa Você sabe o que mais me impressiona? Detonou A coordenação motora que eu não tenho Olha lá É igual toca bateria, né? Não dá conta não, moço Olha lá Você bate ali, bate ali rapidinho Aí vai E o tanto que parece que é Bebeta, Cris Olha lá Não, você não tem coordenação motora pra isso Não, rapaz Eu ficaria igual o pai dela Só batucando ali no cantinho Eu acho que é a cara da Bebeta Vai lá Chega Chega Oh my God Não dá pra gente não Vamos continuar apresentando Chega Vamos continuar apresentando Que é melhor Nini tá brava Nini ficou brava Eu não tenho coordenação não Vou fazer o seguinte Te contar uma fofoca Que a gente deu semana passada Você lembra que a gente contou Que a Jojo Toddynho Tava aprendendo inglês Carreira internacional Espanhol Porque carreira internacional Ia se apresentar no México Sim A Jojo se apresentou no México E simplesmente arrastou uma multidão Marcelo e Nini Literalmente Muita gente compareceu Não, mas peraí O show dela era o show principal da noite Era Teve a Jojo Toddynho DJ Marlboro e MC Isaac E essa multidão E essa multidão aí ó Compareceu sim Pra ver Jojo Toddynho Cantando Exibindo seu charme Suas peixolas lindas Lá no México Ou seja, eu Eu deduzo que a carreira de Jojo Tá pegando aquele caminho de Anitta Tá pegando aquele caminho de Anitta Vai ali nos Méricos Depois vai indo Indo, 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 indo Até chegar lá Igual a Anitta E vocês sabem por que que tá? O MC Isaac Inclusive é um dos colegas E a aposta da Anitta Junto com a Toddynho Então eles estão indo ali na rabeira Da Anitta Viu gente? São todos apostas dela também Por falar em Anitta Temos uma foto Depois temos um vídeo de Anitta Primeiro a foto Por que a foto? Esse look aí da Anitta Que todo mundo fica brincando aí Ai, ela é a Power Ranger amarela E tudo mais Chamou a atenção Porque Power Ranger não usa Como é que chama? É pochete Pochete Mas a Anitta usa E dessa marca Sabe quanto custa essa pochete da Anitta? Chuta, Marcelo Pochetezinha básica Deve caber só um celular ali dentro No máximo Uns 500 reais E é isso, Marcelo Manta, para, né? Me poupa, Marcelo A gente está falando de Anitta A gente está falando de Anitta Volta, Marcelo 700 Não, Marcelo Última chance Vai lá em cima 1.200 Quem falou 5 mil aqui no meu ouvido? A Lê 5 mil reais É a pochetezinha de Anitta E aí o que que acontece? A Anitta andou fazendo amizade Com a brasileira lá em Aspen Porque as amigas dela Largaram ela sozinha E aí uma fã foi pedir para tirar foto com ela Aí falou assim Amiga, vem cá Você vai tirar foto Vai fazer compra comigo Solta o vídeo da Anitta Explicando essa história Arrumei uns amigos aqui Brasileiros A Mônica veio pedir Meu namorado ali A Mônica veio pedir Meu namorado A Mônica veio pedir uma foto comigo Eu virei amiga dela Agora a gente vai Por quê? Porque a Cíntia Deixa eu contar uma coisa sobre a Cíntia Passei o dia inteiro Sem esquiar direito Ensinando ela a esquiar Na maior paciência de já E aí fiquei ensinando 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 Falei assim para ela Cíntia Agora eu queria só dar uma decidinha De verdade Assim Você me espera? Ela falou Espera Aí subi Fui descendo rapidinho Quando eu cheguei lá embaixo Sabe o que ela estava fazendo? Ela estava almoçando Amor Que se dane a minha fome Aí eu fiquei sozinha Quando a gente chegou no hotel Que eu falei Ai Cíntia Vamos lá Comer comigo Fazer umas comprinhas Ela falou Estou muito cansada Eu vou dormir Aí ela foi dormir Mas tudo bem Mônica aqui pediu uma foto Ninguém mandou pedir foto Agora vai ter que ir comigo Fazer compra Só que ela falou Que em troca Você quer o quê? Quem prender a dançar É isso Ela quer só prender a dançar Isso é fácil Hoje o joelho é prova Ou seja Eu vou fazer compra com você, Anitta Mas você tem que me ensinar a dançar Principalmente o terremoto Que é aquele que quebra assim de lado Que eu nunca dei conta de você Será que essa fã não é boba nem nada? Não é ter aula com a Anitta Ah, Jô, Dudu Coloca aquela foto dela de amarelo de novo, por favor A do Power Ranger Deixa eu fazer uma análise aqui Bem precisa agora Jesus, Amanda Ah O que você está analisando? Sei É igualzinho Power Ranger, amarelo A estrelinha abre o olho Idêntico ao Power Ranger É hora de mó papo Pou, 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 pou Mas está igual Não é? Igual Amiga Sim Tem um recado de um amigo seu aí? Sim Um amigo nosso Marcelo e todo mundo Sabe que dia é hoje? Que dia é hoje? Hoje é dia do humorista, gente Parabéns a todos Parabéns humoristas aí de todo o estado E tem um recadinho dele que sempre foi presente com a gente E tem um show em Goiânia hoje com convidados O nosso querido Zé Golinho Ô Zé, ô Zé Acorda, rapaz Ô papai Nossa, você aí chegado Deixa eu te falar Você tá dormindo aí? Nós temos compromisso, meu amigo Qual compromisso? Carnaval? Ih, ô Partiu uma exada Você tá doido, Zé? Não é isso não Você tá doido Terça-feira Não tem, rapaz Show de humor Vai ter várias presenças já confirmadas Quem que vai estar lá? Além de eu e você Sabe quem mais? Quem mais? Quem? 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 A Cristal Linda E uma das convidadas Nata Eu Olha que honra Que prazer Vai ser uma oportunidade pra gente se encontrar Pra gente tirar foto Pra gente bater papo E claro Pra você rir muito Quem mais? Vai estar Adriano Kozak Essa viagem vai ser longa, viu? Pra chegar em Goiás De ônibus É isso aí, galera Vocês que estão aí do outro lado da tela E eu tô aqui Chegando em Goiânia No busão Nós chega bom Um abraço aí Porque nós estamos chegando pra fazer aquele super show Quem mais? Fidelis Falante Fala, galera Aqui quem fala é Fidelis Falante E ó Eu também estarei junto com vocês aí No boteco do meu amigo Esse é bom Tô esperando todo mundo lá Pra gente se divertir Que dá muita risada, viu? Beijo! Ô papai Vai ter muito mais pessoas E vai ser bom demais Eu tenho que ir? Não é bom, né Zé? O pessoal vai estar te esperando lá Ô papai Ó a luz felatina tentando Vai ter uma palestra desmotivacional sobre cobra Ops, sogra No teto do Zé Golinho Não sei se eu vou Mas cê está É 0800, não é? 0800 Lá na praça de alimentação Ó é só chegar Entrar Sentar E assistir um show Acesse o nosso Acesse o nosso Compartilha Chama o inimigo O amigo Açã Quem cê quiser Até a Fran Vai estar lá com nós Top E direção Rafa Brás Partiu Shopping Cidade Ardins Vambora Todos combinados Beijo Aloares Beijo Cristal Beijo Cobra Nini Bora Bora tomar um bolo É nóis Contamos com a presença de vocês Lá terça-feira Shopping Cidade Ardins É nóis Marcelão Tamo junto Bora tomar um bolo Ressaca Moada Ê Mestre A turma vai aprontar demais Tá convidado Viu Marcelo Viu Nini Vamos então Vamos Nini Vamos Todo mundo convidado Para hoje a noite A partir das 19h Praça de Alimentação Shopping Cidade Jardim Um show 0800 Para toda a população Bora Toda a família Legal demais E ó Agora tem um recado Muito bacana Da Thaís Mazeto Falando sobre A programação noturna Da Record Diz aí Thaís Olá pessoal É terça-feira E eu venho aqui Para te falar Que a noite Na tela da Record TV Goiás Promete A 7h45 Não perca as emoções De A Terra Prometida No capítulo de hoje Os hebreus se preparam Para uma nova batalha Contra Ai Gente Isso vai dar o que falar Inclusive temos um prisioneiro hebreu Nas mesmas mortes E os hebreus se preparam Para uma nova batalha Temos que vencer Ai Nessa segunda investida Ou estaremos colocando em risco A nossa missão De reconquistar A Terra Prometida E as 8h45 Jesus Uma história que emociona A cada capítulo Se Jesus me aceita Como pode me rejeitar Uma coisa é termos a mesma fé E outra muito diferente É aceitar um romano Como parente Eu amo Sarah Respeite a minha decisão Jesus E não dá para perder mesmo É as 9h45 Jornal da Record Adriana Araújo E Celso Freitas Trazem as notícias De um jeito ágil Moderno E com grandes reportagens E séries especiais É você sempre bem informado E a partir das 10h30 da noite Todo o talento de Angelina Jolie E Morgan Freeman Em O Procurado No Cine Record Especial É a aventura na certa Com Angelina Jolie Ainda tentando descobrir Quem você é E Morgan Freeman Nesta terça 10h30 da noite No Cine Record Especial E logo após o Cine Record Especial Tem o último episódio Desta temporada De Chicago Mad Acompanhe Porque vai ter confronto E muito conflito Aí não tem um jeito De a gente conversar Amanhã E se prepara Que em breve A Record TV Conta a história De Jezabel A mulher que tudo quer E tudo consegue Olha só Sou Jezabel Aquela que tudo quer E tudo consegue É isso aí Fique com a gente Fique de olho Na programação da Record TV Na programação da Record TV Goiás Volta Volta Troca de roupa Mas ficou legal Show de bola Mandou o recado Ó Vamos fofocar mais Vamos Vamos E agora Vamos Duas coisas pra gente falar Sobre Bruna Marquezine A primeira Duas coisas aqui para o Brasil, mas que ela está apaixonada, postou fotos aí com a Sasha, grande amiga dela, para mostrar aí a nova amiguinha dela e da Sasha, que é a amêndoa. Outra coisa sobre Bruna Marquezine. Posso só fazer uma observação antes? Pode. O povo fala demais. Fala, gente. Gente, adotar um cachorro nos Estados Unidos, no Brasil, no Japão, na Lua. E aí? E aí? Olha aí, que quesem, meu bem, onde você vem contado. E ela ainda falou que espero que isso aconteça mais vezes em qualquer lugar do mundo, porque muita gente adota cachorro, independente de onde seja. Adote, não importa onde, mas faça aí. Mas só para ficar bem claro, cachorro de raça também é cachorro, tá? Fica a dica, viu? Adote cachorro, cobra, sobe tudo. A cachorra de raça também é cachorro, merece um ar. Outra coisa sobre Bruna Marquezine. Essa semana, esse fim de semana e tal, deu um burburinho porque a Bruna e o Neymar, eles desarquivaram algumas fotos deles, dos dois juntinhos, que quando terminou, e se desarquivaram dessas fotos aí. Coloquei. Os fãs já logo começaram a pensar que seria uma volta do casal. Só que, na verdade, sabe o que é, Marcelo? Simplesmente contratual, são cláusulas contratuais, é por causa de contrato, porque eles, quando estavam namorando, assinou alguns contratos com algumas marcas e de que essas fotos deveriam permanecer no feed de cada um por um determinado período de tempo. Ou seja, esse determinado período de tempo não acabou junto com o namoro e, claro, para não dar ruim para nenhum dos dois, eles foram lá, reativaram as fotos que os dois tinham desativados para poder aparecer junto. Muita esperança aí que foi ralo abaixo, porque não tem volta de Bruna Marquezine e Neymar, pelo menos não por enquanto, né? Tudo em prol de um bem maior, chamado Didin. A Bruna Marquezine disse que isso, por enquanto, é fake news, mas foi simplesmente por conta de contratos publicitários. Resumindo dinheiro, meu bem, a cué. Muito dinheiro, muito, né? Money, dolares, euro. Gente, eu falo toda hora, eu por mim, os dois tinham que voltar a casar e ter dois filhos, ponto, falei. Depois do Neymar já tem mais dois. E um cachorro, né? E uma cobra. Você, dois filhos e um cachorro. Só falta, o cachorro já tem, só falta agora os dois filhos. O cachorro ela acabou de adotar. Pois é. Olha, agora o teu recado da Manuela Queiroz, muito bacana para a gente. Oi, Manu. Ah, uma excelente tarde para a minha turma querida do Balanço Geral e para você, claro, nosso querido telespectador. Olha, amanhã no Goiás no Ar nós vamos receber uma biomédica aqui no estúdio e ela vai falar ao vivo sobre os perigos da pia. É isso mesmo, você que está nos acompanhando, sabia que mora um perigo enorme ali na pia da cozinha, por exemplo? É a do banheiro, então nem se fala, né? Aquela coisa de deixar a escova de dentes ali do lado da pia, será que pode? E a bucha da pia da cozinha, qual é a frequência certa para trocar? O paninho de pia, pode ou não pode? Manda sua pergunta para a gente, 98222-0016, que ela responde ao vivo. Tem também dicas para você arrasar no look do carnaval no nosso quadro Goiás na Moda. Tudo isso e muito mais amanhã no Goiás no Ar, a partir das 7h30, eu te espero. Beleza, Manu, ó. Todo mundo ligado na tela da Record logo cedo. Logo cedinho. E, ó, o Oloares volta semana que vem e aí, assim que ele voltar, eu volto para o Direto da Redação, sempre começando às 6h30 da manhã. Fred Silveira, que está comandando o Direto da Redação esses dias aí, ó. A partir de semana que vem, conta com a sua audiência, tá bom? Já, já, a gente vai contar para você quem é o famoso que foi pedir um emprego e foi o emprego da vida dele, que tornou ele, assim, ó, famoso e conhecido Brasil afora. Já, já, a gente conta quem é o famoso. É, você tem medo de pedir emprego? Saiba que pode ser o emprego da sua vida, viu? Aproveita, agarra a oportunidade. Ó, fofoca que eu vou contar agora é do Júnior Lima, o irmão da Sandy, de aquela que eu não fui no show, não conheci, não foi dessa vez, mas na próxima será. Quem perdeu foi ela. Júnior Lima... Concordo, menino. É, recebeu carona aí de alguns fãs. Olha só a foto que uma das fãs registrou de um passeio entre quatro fãs das antigas de Júnior com o Júnior. Eles relataram que o Júnior aceitou a carona, aceitou a brincadeira, entrou no carro, andou por aí, fizeram selfies, se divertiram muito, conversaram bastante e comeram até batata, que o Júnior foi comer batata com os fãs e que foi uma simpatia só, esbanjando aí sorrisos, fazendo alegrias dos fãs e a fã dele lá de camisetinha vermelha é quem está dirigindo. Júnior foi literalmente de carona no banco do passageiro mesmo. Será que ajudou na gasolina? Com certeza. E o pedágio? Será que passou para o pedágio? Ó, vamos fofocar rapidinho para mostrar aqui a Luciana Gimenez... É a fofoca do dia, hein? É, a Luciana Gimenez está assim, ó, está de boa com o ex-marido dela, o Marcelo. Afinal de contas, tinham que comemorar aí o aniversário do filho que eles têm, né, do casamento deles, o Lourenço, e reuniu a família, o irmão, os amigos, para comemorar juntinho ali, lado a lado, Luciana Gimenez e Marcelo de Carvalho, mostrando que apesar da separação depois de 12 anos, continua ali a amizade, o carinho, o respeito, porque afinal de contas tem um filho aí em comum que merece toda a felicidade. A pátria reina, hein? Aí tem que ser assim mesmo. Olha o tamanho que está o Lucas Jéga, gente. Grandão, né? O filho do Nick. Quem é o famoso que, ó, toque, 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 bateu na porta para pedir emprego? Pedi emprego, emprego. E esse emprego mudou a vida dele? Dudu, faz a mágica, revela o rosto do bonitinho aí. Esse é bom. O Tiago Lacerda revelou que quando fez o primeiro protagonista dele em uma novela, há 20 anos atrás, ele bateu na porta lá do estúdio onde estava sendo produzida a novela, ele fazia para aí com a Ana Paula Arósio, pediu um papel na novela, falou assim, oi, eu ouvi falar muito bem dessa novela, eu queria um papel na novela, vocês têm um lugar aí pra mim? Meu nome é Tiago, tudo bem? Diz que a produtora olhou e falou assim, temos, temos o papel principal pra você. Ele falou assim, não, gente, peraí, não é tanto não, eu quero só participar da novela. E foi onde ele fez o papel principal, protagonista e de lá pra cá conquistou o Brasil inteiro, ficou famoso, fez várias e várias novelas aí conquistando corações e corações Brasil afora. Ana Paula Arósio sim, continua sumida, não está trabalhando, não está fazendo mais novelas. Continua famosa, mas não faz novela. Já Tiago Lacerda aí com mais de 20 anos de carreira, famosíssimo. Beijo, Ana Paula. Obrigado pela grande audiência aqui no Balanço Geral, que a gente volta amanhã, hein? Amanhã. Beijo, gente, até amanhã, obrigada. Tchau, gente, valeu. Beijo, Alê. Amanhã, 11h50, aqui na tela da Record tem mais Balanço Geral. Tchau. Tchau, 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 tchau Tchau.